Aí eu vou esperar ela dar uma secadinha, pra gente voltar dando o retoque de cinza, né? E também do branco. Deu uma borradinha aqui, deixa eu ver. Depois a gente volta. A gente volta com terra queimada aqui. Agora, gente, eu vou voltar aqui nas folhas. Aí tem aqui o botão, né? Eu vou preencher com o branco o botão. Agora eu vou vim com um pouquinho do cinza. Aqui nessa parte de baixo. Vou vim com a cor aquamarinha. Tá? 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 E agora, gente, eu já vou vir com o meu Cinza Onyx Um pouquinho de pântano Um pouquinho de pântano Vou vir com o verde bebê Um pouquinho de pântano E agora eu vou vir de novo com o meu verde bebê Vou iluminar aqui as minhas folhas Essa daqui Ela já está seca Um pouquinho de pântano Um pouquinho de pântano Um pouquinho de pântano Um pouquinho de pântano Se você não tiver o verde bebê Você pode usar o erva doce Ou até mesmo o branco Só não vale a ficar sem fazer Agora eu vou pegar o verde pântano Pincel filete Vou vir aqui nessas folhas E vou fazer as nervuras aqui Desse lado Um pouquinho de pântano Um pouquinho de pântano Esse pincel filete Esse pincel que eu estou usando é da Condor Gente, 422 Números são 000 Aqui tem o cabinho Aí eu vou pegar o cabinho do botão Que ele é um pouquinho mais grossinho Vou pegar o meu pincel Numeração 4 da Condor Esses outros cabinhos Você também pode fazer Desse a mesma forma Só você levantar o pincel Fazer com ele em pé Não pode deitar Aí aqui tem um cabinho Também Vou fazer como se fosse Uns espinhos aqui Vou vir com o verde bebê Para iluminar Enquanto isso A nossa rosa está secando A nossa rosa está secando Vou vir com o verde bebê E o pincel filete Gente, vou fazer isso aqui Nas folhinhas Aqui na parte de dentro Na parte escura Certo Aí agora Eu vou voltar aqui Na minha rosa Ela já está seca Deixa eu puxar um pouquinho Aqui para vocês verem direito Olha só Vou vir aqui Com terra queimada Aqui novamente Bem aqui no centro Só um pouquinho Só um pouquinho Aqui ó Escurecer mais um pouquinho Vou vim aqui com o cinza Agora dessa vez Eu vou vim com o cinza lunar Que é um pouquinho Um pouquinho mais escuro Do que esse cinza aqui Esse aqui é mais claro E esse é mais escuro Vou vir aqui ó Vou pegar esse outro pincel De cabo amarelo Vou dar uma escurecida Aqui embaixo De cabo amarelo E aí E aí Gente, se vocês já tiver gostando aí do vídeo Já deixa o seu gostei Ativa o sininho Se inscreva primeiro Depois vocês ativam o sininho de notificações Marca aquela opção Todas Para vocês ficarem por dentro Das novidades Agora eu vou vir aqui com O cinza Com esse cinza aqui, ó Atrás das minhas pétalas falsas Aqui em cima Eu vou fazer também Algumas Sombras Tchau 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 Vou fazer o retoque novamente Aqui, ó Tchau Tchau Pode deixar riscado Assim, ó Tchau 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 E aqui a gente faz Mais uma pétala, uma pétala falsa. Obrigado. Umas pétalas falsas aqui, ó. E agora aqui no meio a gente vai pegar o amarelo, o amarelo ouro. Um pincel filete. Vou dar algumas batidinhas aqui, ó. Um pouquinho de branco. Vou pegar o meu terra queimada. Vou vir aqui, ó. Dar aquela escurecidinha porque a gente borrou aqui, lembra? E aí está pronto. Se você quiser colocar algumas florzinhas, você pode colocar. Fica a seu gosto. Vou pegar aqui o meu pincel numeração zero da Condor. Vou fazer algumas florzinhas, olha. E aí está pronto. E aí está pronto. Vamos lá. Vou fazer outra aqui. E agora é só pegar o amarelo ouro e fazer os miolinhos das florzinhas. Me segue aí nas redes sociais, que vão aparecer aqui embaixo do vídeo. O Instagram e a página do Facebook. E deixe o seu gostei. Não esqueça de se inscrever. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.